O que é isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Deve ter um celular por aqui A gente deve procurar Deixa eu ver Aqui não Já sei Debaixo do céu Sei lá Deixa eu ver Está gravando Então vamos lá Oi, tudo bom? Gente, então É a quantidade que a gente faz Vocês viram Mas pisou na barata É Deixa eu tirar E o Flippi? Então vamos relembrar o que eles precisam fazer É Fiz a cor Então vamos fazer Galinha Então vamos O vídeo aqui, né? Então gente, espero que vocês tenham gostado Deixe o seu Bike Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Terminou, né? O vídeo? Então você viu Também é um susto Você gritou ainda Tchau Tchau